Música Fala aí galera do IMAC Brasil, estamos aqui agora no dia de treino, na sexta-feira que antecede o campeonato Mas olha só de avião que já tem na fila de espera para treinamento Tem dois aviões voando no momento, um voando na categoria básica e outro treinando na categoria intermediária Só que não está valendo nada ainda, por enquanto são só os treinos Música 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 Agora vamos perguntar para os pilotos, que categoria você vai voar? Na básica A minha é básica Estou participando na categoria intermediária A minha categoria é intermediária Avançada Básica 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 Avançada Vai voar com qual avião? É um Extra 330 É um IAC da Ultimate Estou voando um Extra 300 da AeroWorks, 42% equipado com motor 222 Eu vou voar um Suá E esse clima aqui que é bacana Por isso que eu estou participando de IMAQ E é o primeiro, espero, de muitos O IMAQ se tornou uma família Está bem bacana O que é legal aqui é a união É todo mundo amigo Sempre amizades novas Pintando aí E sem contar a adrenalina que dá aí Na hora de competir, a tremedeira É isso que vale muito Por causa da amizade do pessoal Todo mundo que está aqui é todo mundo unido Todo mundo quer o bem E a parceria é 100% Por quê? Rapaz, isso aqui é uma febre, é bom demais Começa com a amizade da turma A família que cria E eu acho bacana que se aprende muito Tanto de ajustar avião, de voo No modo geral O aprendizado é muito grande Eu participo porque eu sempre pratiquei Aeromodelismo, gosto muito E a convivência com esse pessoal Mais jovem me deixa Melhor do que Cada vez que eu estou sem eles Porque eu creio que participando do IMAC A gente tem uma precisão maior Aprende voar dentro das regras Das regras precisas para um voo ficar bonito Porque eu gosto da precisão E gosto dos amigos Bom, primeiro pelos amigos E também pelo voo ser desafiador E a gente sempre está se sujeitando A voar cada vez melhor A treinar e evoluir Em termos de equipamentos e técnicas de pilotagem Primeiro falam Gol IMAC Gol IMAC Gol IMAC Gol IMAC Gol IMAC GOL E MÁC GOL E MÁC GOL E MÁC Antes que você venha falando que isso não foi um evento ao vivo, que vocês queriam ver a transmissão ao vivo Bem, é o seguinte, hoje dia 17 é um dia de treino Então não teria resultados, não teria pra que eu fazer um evento ao vivo no dia 17 Então foi melhor mostrar pra vocês os gols que vão acontecer no campeonato, a partir de amanhã Por isso fique ligado porque amanhã, dia 18 até o dia 21, a partir das 18 horas Você poderá ver a transmissão do IMAC Dessa vez sim, ao vivo E eu tenho que agradecer muito ao pessoal da FlashNet Que foi a empresa que instalou a internet aqui E essa internet é top Upload de 30 megas que eu estou usando aqui Pra vocês terem uma ideia, uma noção De quanto essa internet é boa Então dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal E até amanhã na transmissão ao vivo do IMAC Mirasol E até amanhã no canal